Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vinda ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela do blog Mundo de Rafaela e seja bem-vinda ao meu canal. Então, o vídeo de hoje é um vídeo assim diferente, é o primeiro que eu tô fazendo também aqui no canal. Eu não vou fazer como os outros canais fazem geralmente, que é uma retrospectiva do que houve, do que foi bom, quando que foi ruim, enfim, no canal ou no blog, seja o que for. Até porque eu não movimentei muito esse ano o canal aqui e nem também o blog. Mas, como é o último, esse vai ser o último vídeo do canal aqui de 2016, mas espero que o ano que vem a gente volte e eu faça muitos, muitos vídeos aqui, bastante post lá pro blog também, pra vocês continuarem me acompanhando e a gente crescer junto. Bom, mas o vídeo de hoje é sobre música e, pelo título, vocês já devem saber o que que é, ou se não sabem, eu vou dar uma breve explicação do que que é rapidamente, bem breve mesmo. Bom, o vídeo de hoje é sobre K-Pop. Eu resolvi fazer uma playlist de K-Pop pra vocês, porque é um estilo musical que me acompanha, acho que desde a adolescência. Eu acho que eu comecei a gostar de K-Pop, tipo, pra 2008, pra 2009, alguma coisa assim. Eu sei que eu gosto muito de K-Pop, então eu queria compartilhar com vocês aqui no canal. Pra quem não sabe o que é K-Pop, mas eu acho que quase todo mundo deve saber, porque tá bem geralzão isso, né, todo mundo gostando agora, ou conhecendo, pelo menos sabendo o que que é. K-Pop é música popular coreana ou música pop coreana, que na verdade a grande maioria das que fazem sucesso, ou que a maioria das pessoas, assim, dos jovens, enfim, de todas as idades que gostam de K-Pop gostam, geralmente são músicas pobres vindas lá da Coreia do Sul. E, bom, é esse não o vídeo pra gente se aprofundar nesse assunto ou explicar, mas é música popular coreana. E se você gosta de K-Pop e quer saber quais as que estão presentes na minha playlist, que eu fiz uma playlist, são de músicas que, tipo, eu escuto todo dia no celular, elas estão presentes, assim, todo dia. Acho que não tem nenhuma que eu tenha tirado ainda. Acredito também que estejam as mais tocadas de 2016, ou as que mais fizeram sucesso. Não sei se pra lá, mas pra cá eu acho que foi as que todo mundo mais comentou, que também fez sucesso, e que eu acho que foram as melhores, assim, de 2016. Mas, assim, até que é uma lista curta, eu poderia ter citado milhões e milhões de músicas, feito uma lista enorme, mas aí o vídeo ia durar horas e horas. Então, eu tentei fazer uma, né, uma enxugada aí na minha lista pra não colocar música demais, senão ninguém ia assistir. Até uns 30 minutos só falando de K-Pop e mostrando música de K-Pop, tá bom? Então é isso, se você gosta de K-Pop e quer ver minha lista, continua assistindo o vídeo, e já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e comenta depois o que você vai, se você gostar do vídeo. E pra você, que não é K-Pop e tá chegando agora, continua também assistindo o vídeo, vai que tem alguma banda, alguma música que você conhece e não sabe que é de lá, talvez que você goste, porque eu tenho certeza que essas que eu escolhi aqui pro vídeo, vocês vão ficar assim, tipo, gostei daquele toque, eu quero escutar mais um pouquinho, sabe? E vão procurar depois por aí, pelos Google, Internet e YouTube da vida, sobre as bandas, tá bom? Então é isso, e vamos pra nossa playlist de hoje, sobre K-Pop. A primeira, a primeira que vocês vão conferir aí é BTS com Blood, Sweet, Tears. Eu não sei se assim se pronuncia, mas tá por aí, né? Tô rastejando no inglês. A segunda da nossa lista é Big Bang. Fix It. Essa música é nova, eles lançaram, tipo, acho que agora foi, essa semana ou foi a semana retrasada, alguma coisa assim. Então ela é bem recente ainda, se você não tiver ouvido ainda, escuta Big Bang, porque é muito bom. É um grupo já antigo, mas é muito bom, tá bom? A terceira da nossa lista é Blackpink com Play With Fire. Sério, gente, eu amo essa música, ela não sai da minha cabeça. Eu durmo escutando ela, acordo, escuto toda hora, ela é muito boa. E a voz das integrantes também que cantam é muito boa, que geralmente... K-Pop é uma coisa difícil, assim, né? Você encontra umas vozes, né? Boas, às vezes, pra cantar as músicas. Bom, em quarto lugar eu também coloquei Blackpink, pra não ficar muito bagunçada. Então eu segui a sequência aí, tentei colocar um pouco junto as coisas. Em quarto lugar eu coloquei Blackpink com Bombayá. Essa é excelente pra sua festa de final de ano, K-Popper. Em quinto lugar temos os nossos queridinhos também, pelo menos no meu coração aqui. BTS com FIRE! Em sexto lugar temos as fofas do TWICE com SHUT UP. SHUT UP, BABY! Em sétimo lugar, dando continuação, temos TWICE novamente com T.T. Em oitavo lugar, pra Zexo eles não ficarem tristes, porque eu também gosto de EXO, gente. Temos EXO com Monster. E no outro lugar, ficamos com EXO novamente, Lotto. E no outro lugar, ficamos com EXO novamente. Música Em décimo lugar temos os queridinhos do momento, que estão estreando agora no nosso mundo de K-Popers, que estreou agora nesse final de ano. O grupo mais novo misto, né? Que é difícil ter grupo misto. CARD com OU, NANANA. Música Em décimo primeiro lugar temos a fofa, líder da SONESH-DE, TAEYON com Y. Música Em décimo segundo lugar temos OU, MY GIRL com AIN. Música Em décimo terceiro lugar temos a ex-integrante da SONESH-DE, Jessica com FLY. E pra terminar com chave de ouro, eu coloquei esse por último, mas eu amo tanto quanto os outros, tá bom? Gente, sem guerras aqui, tá bom? E pra fechar a nossa playlist com chave de ouro, em décimo quarto lugar, GOT7 com Harry Kane. Música 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 Música